Alô, alô galerinha, vamos fazer agora os biscoitos caseiros, ali tem açúcar, açúcar, farinha de trigo, agora vamos aqui, deixa eu ver, uma parada massa, para dar uma liga, coisa que não pode faltar na casa do brasileiro, olha, aqui é logo assim, turbinado, ai meu Deus do céu, vou inventar uma igreja, para criar um novo pai nosso, o ovo nosso de cada dia nos dá hoje, é isso aí galerinha, vou fazer aqui por etapa aqui, ai daqui a pouco eu vou quebrar os ovos, tudinho, fazer a massa, ai eu vou filmar a massa, e indo para o forno, vai ser por etapa esse vídeo aqui, falou galerinha do Youtube Brasil, Brasil.